Então voltando, lembre-se que vai ficar gravado, e o que vocês, que nem o Pavone, o Pavone falou que ia duplicar o negócio, duplicou, podia não ter duplicado e a gente falou, é Pavone não, que tá gravado, achismo, vocês acham que os preços das casas vai cair ou vai estacionar, ou vai continuar, achismo? Achismo, eu acho que vai ter uma estabilização dos preços agora. Significa dar uma diminuída no crescimento. A gente pode ver quedas, porque houve muito overpricing, porque eu vendi minha casa por R$500,00, o meu vizinho falou, pai, ele vendeu por R$500,00, mas ele listou por R$480,00, então eu vou pedir para R$510,00, ele vendia por R$520,00. Então foi uma bola de crédito também nisso. Sabe o que me deu várias citações, é igual você, assim, mas depois eu fui ver, eu não conseguia comprar nada, igual o que eu tinha com o dinheiro. E hoje é muito ruim, porque o cliente chega para a gente e fala assim, cara, o meu vizinho vendeu por R$500,00, eu quero R$500,00, eu quero R$500,00. Você tem que falar, cara, não é você que quer, é o mercado que dita a regra, você tem um aprendizado, você tem... Mas você tem que colocar, vende, né, velho? Que louco que tá. Exato, mas assim, eu acredito que há uma estabilização, pode haver algumas correções nesses lugares onde o preço realmente... A gente viu as próprias construtoras puxando o preço forte, né? Aproveitaram a onda, aquela onda, né? Eu fui dar uma olhada, a primeira pergunta que o brasileiro sempre faz é, poxa, mas inflação subiu, o que vai acontecer? Vai cair? E aí eu fui atrás de estudos de o que aconteceu, porque agora também falam assim, em recessão, certo? Todas as últimas recessões, o que aconteceu? Então, o que esse estudo, de forma muito breve, diz? Fala o seguinte, não é que os imóveis abaixam de valor, ele, de fato, ele continua subindo, só que muito menos. Então, se você estava subindo para o último ano, acho que a média nacional que a gente viu hoje é 18% nacional... No último ano. No último ano. Se a Flórida estava subindo dois dígitos nos últimos cinco, um pouquinho mais, talvez suba um dígito baixo, dois, três por cento. Mas não que ele recua. O grande achado desse estudo foi o seguinte, o imóvel ruim, ele não vende. Imóvel ruim? Ruim. Ruim, digamos assim, imagina um imóvel que tem um monte de coisa que precisa fazer, sabe? Tá caindo que é velho, tá destruído, então aquele imóvel que o pessoal colocava porque sabe que alguém ia comprar, já não acontece mais. Esse é o único ponto que acontece, mas assim, que ele cai de valor, eu realmente não acredito. Então, o flipping hoje em dia não existe mais, só se for lá onde o pavô, ele vende lá na roça, não sei o quanto está do que ele está vendo aqui nas casas velhas. Você vai pegar regiões onde as casas são mais antigas. Eu tenho um listing agora atual, em Apopcad, que é uma casa muito antiga, de 1958, chove proposta de flipeiro de inteiro querendo pagar mais baixo da casa, para dar um tapa nela e depois meter seus 20% de lucro e repa. É raro, né? A grande questão do flip aqui é o seguinte, que é um pouco diferente de cidade grande, né? O terreno aqui é muito barato. Então, assim, às vezes é melhor você construir uma casa nova do que pegar uma casa antiga, não como essa, mas de maneiras similares, e tentar fazer uma baita reforma nela, porque é um Kinder Ovo, né? É uma surpresinha, depois que você abre a parede, você não sabe o que é que tem ali, né? Exatamente. Verdade. Se tem um copim, se tem um ovo, se está aqui a braxa, aí sempre há, tem procuragem. E uns números interessantes que o Breno estava falando, eu tenho eles aqui atuais de hoje. Nos últimos 10 anos, o mercado subiu média nacional, 7,8%. Em 10 anos. Em 10 anos. Média anual. Nos últimos 5 anos, ele subiu 9,5%. Uau. E no último ano, Breno, é? 18. 18%. A média nacional. Aqui na Flórida foi 27%. Aqui na Flórida foi 27%. Uau. É. Mas eu acho que é bom fazer uma ressalva, que, claro, tem mercado e tudo, mas esses números refletem um momento muito extraordinário que o mundo inteiro viveu e que os Estados Unidos, de uma forma correta, utilizou todas as ferramentas necessárias para que a gente não entrasse num nível de recessão muito grande devido a toda a desaceleração que aconteceu. Então, eu acho que essa ressalva é importante falar. É uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que 2020, 2021 não são parâmetros, assim, porque é uma situação de excepcionalidade. A gente não sabe quando a gente vai viver uma situação dessa de novo. Os números agora voltam mais ao normal, né? Ao que sempre... Ao crescimento que sempre aconteceu nos últimos 10 anos, né? A tendência é voltar para uma normalidade, né, Brana? Eu só concordo. Eu só vou completar da seguinte maneira. Eu acho que o perfil de empresas, principalmente, mudou muito. A gente vê hoje bancos no Brasil que falavam que home office nunca ia acontecer. Hoje acontece muito. Continua, né? Continua. Muitas empresas flexibilizaram. Então, eu vejo que isso vai impactar de forma gigantesca o nosso mercado. Vai continuar. Sim. A pessoa vai continuar fazendo isso. Olha, eu prefiro uma casa um pouco maior, para os meus filhos e tudo mais, porque eu tenho que ir para o escritório uma vez por semana. Então, o perfil mudou. E a tendência é tão forte que a gente vê nas casas modelos, toda casa modelo, hoje, a entrada, você tem o flex room ou um quarto a mais. Ah, hoje você está metendo um office? Eles já metam um home office. É óbvio. É legal. Porque, às vezes, a casa já é quatro quartos, três banheiros de um flex room. Que é para você já deixar ali que você tem a opção de fechar ou não, transformar o lavabo em um banheiro completo ou o seu home office. Mas, geralmente, na casa modelo, você já entra. É um office. Olha que engraçado. A última vez a gente falou sobre casas de férias, né? Antes, quando alguém falava assim, eu quero um escritório... Um cliente falava, vamos colocar um escritório na minha casa de férias? Eu falava, de jeito nenhum. O cara quer relaxar. Ele quer chegar na casa e ele quer relaxar. Agora, é quase uma exigência. Porque ele trabalha, né? Porque ele está trabalhando. E o próprio Airbnb. Quando eu faço o Airbnb, se você tem que ter uma mesinha de escritório ali com o computador, aluga mais do que antes se você não tiver. Mudou. A gente tem que se adequar a isso de uma forma mais rápida possível. Sim. A gente tem que se adequar.